Olá, professores, eu sou a Bea Meira, sou uma das autoras do projeto Mosaico, que é a coleção da disciplina Arte para o Fundamental 2. Eu gostaria de falar um pouco sobre como a gente organizou esse conteúdo de arte, que é um conteúdo tão grande e tão complexo, que envolve todas essas linguagens, teatro, música, dança e audiovisuais, além de artes visuais. Então a gente resolveu organizar essa coleção de uma forma que facilitasse o dia a dia do professor em sala de aula. Então a gente pensou na seguinte construção. Nós escolhemos eixos temáticos para cada livro. Então o sexto ano tem como eixo o corpo, o sétimo ano a cidade, o oitavo ano o planeta e o nono ano a ancestralidade. Esses quatro grandes eixos, eles se relacionam também com temas transversais. Então o corpo, ele se relaciona com a ideia de identidade. A gente pretende que seja colocado para o aluno a pergunta quem eu sou. A partir desse tema, a linguagem principal sempre é artes visuais, mas esse tema se relaciona com a linguagem de dança. O livro Cidade, ele se organiza a partir do tema da cidadania. Então se pretende que o aluno elabore conhecimento a partir da ideia de onde eu estou. E a linguagem que se relaciona com esse tema Cidade é o audiovisual. A gente acredita que é uma linguagem mais específica para compreender a cidade, atravessar os espaços através das imagens em movimento. O terceiro volume, ele é o volume do planeta. Ele se relaciona com a linguagem música. Por quê? Porque a gente pensa que a música é uma linguagem que está para além das línguas. A música, ela é uma linguagem planetária. E não poderia deixar de ser o tema que atravessa transversalmente esse eixo do planeta, é o meio ambiente. No livro do nono ano, o tema ancestralidade é relacionado com a ideia de memória, de passado, de mito, de rito e, portanto, traz a linguagem do teatro. Nesse volume, a ideia é que o aluno reflita sobre da onde eu venho. Esses quatro livros, uma coisa muito importante a respeito deles é dizer que a gente construiu todo esse tecido de conteúdos a partir de exemplos da multiculturalidade especificamente brasileira. O que eu quero dizer com isso? Reunimos exemplos de artes vindas de diversas culturas, africana, indígena, popular, culturas tradicionais, cultura da periferia, cultura juvenil, porque hoje também o estudante, o jovem também produz cultura. E a ideia de justapor essas diferentes referenciais culturais é exatamente aproximar o mundo do aluno, o mundo do professor ao mundo da arte. Então a ideia que a gente quer inclusive desconstruir é de que a arte eurocêntrica ou aquela arte do museu é uma arte que tem que ser o centro das atenções no nosso trabalho. Não, é exatamente o contrário. A gente quer trabalhar com elementos culturais de diversos segmentos sociais, religiosos, étnicos, éticos, enfim. E para isso a gente também se esforçou muito para reunir exemplos de todas as regiões do país. Então vocês vão encontrar nos quatro livros, vocês vão encontrar trabalhos do sul, do norte, do nordeste, da Amazônia, artistas de Belém, cinema de Recife, cinema do Rio Grande do Sul. A gente procurou contemplar em cada lugar do país onde as linguagens são mais fortalecidas. Então tem a música da Bahia, que é importantíssima, a gente tem a música de Pernambuco, a gente tem a cultura do sertão. Vocês vão encontrar um imenso painel de produções em diversas linguagens e de todos os lugares do país. O livro se organiza, agora vou mostrar para vocês um pouquinho, de uma forma também um pouco especial. A gente dividiu o livro em três formas pedagógicas diferentes. Então tem a abertura, os capítulos centrais e os projetos. A abertura é a respeito desse grande eixo temático, no caso do sexto ano, o corpo. Os seis capítulos podem ser tomados como um todo, quer dizer, você pode tanto começar do primeiro capítulo ou do segundo, eles não têm uma progressão. Os últimos capítulos são sempre da linguagem específica, no caso do corpo é a dança. Os projetos, no final do livro, a gente oferece dois projetos. Um projeto interdisciplinar, que você volta a retomar o eixo temático do corpo. Então são propostas de trabalho relativos a essa questão do corpo, como por exemplo, a imagem do corpo na ciência e na arte, ou o gestual, vamos fazer um inventário de gestos dos adolescentes da sua classe. Esse tipo de proposição. E o último é o projeto da linguagem. No caso do livro do sexto ano, o projeto da linguagem é como montar uma coreografia em sala de aula. No sétimo ano, o projeto de linguagem é como fazer um audiovisual. No oitavo ano, como montar um coral na sua escola. E no nono ano, como montar uma peça de teatro na sua escola. Professor, esse livro tem muito mais material e atividade do que o tempo que você tem disponível na sua carga horária. Então, certamente, você vai poder fazer um percurso dentro desse livro, de acordo com o seu desejo, com a sua capacitação e com a forma que você acha que vai ser mais interessante para trabalhar a disciplina de arte com o seu aluno. Boa sorte!